E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma resenha sobre o Bio Oil. Vocês já devem ter ouvido falar desse óleo, que é um óleo muito famoso e indicado para tratar estrias. O que muita gente não sabe é que o Bio Oil não é um óleo só para tratar estrias. É um óleo indicado para melhorar a pele em vários aspectos, inclusive na redução de manchas e tons desiguais da pele. Essa associação do Bio Oil com as estrias faz muitas pessoas perderem a oportunidade de conhecer as propriedades do óleo e usá-lo para tratar a pele. A primeira vez que eu comprei o Bio Oil foi justamente para tratar estrias. Eu nem imaginava o quanto esse óleo poderia ajudar a minha pele. É um óleo também indicado para desidratação. Mesmo quem tem pele oleosa, pode passar por algum período que a pele desidrata e a pele precisa de uma hidratação mais profunda. Às vezes a mudança climática, o estresse ou o uso de algum medicamento por um período pode causar desidratação na pele. E o Bio Oil é um grande aliado no combate à desidratação. O Bio Oil não é um óleo qualquer. É uma combinação de extratos de plantas e vitaminas suspensos em uma base de óleo. E o que faz essa combinação de vitaminas, de extratos vegetais e de óleos dar tão certo é um ingrediente revolucionário chamado porcelino óleo. O porcelino óleo é o que faz o Bio Oil ser um óleo diferente. Quando você experimentar o produto, você vai perceber que ele não é um óleo como todo óleo que a gente conhece. Ele tem uma consistência diferente. E o porcelino óleo é responsável por mudar essa consistência da fórmula, tornando o Bio Oil um produto leve e não gorduroso. A cor do Bio Oil é essa cor meio rosada, uma cor de pêssego. Assim que você aplica na pele, ele tem uma absorção diferente. Ele é bem mais absorvido pela pele do que os óleos que eu tenho costume de usar. Só testando pra você entender o que eu tô falando da maneira diferente que o Bio Oil é absorvido pela pele. O porcelino óleo faz esse trabalho de fazer com que os nutrientes sejam absorvidos pela pele, o óleo seja absorvido pela pele, de uma maneira que não fique com a aparência gordurosa. As vitaminas presentes no Bio Oil são as vitaminas A e E, que combatem os sinais do envelhecimento. Por isso o Bio Oil é um produto anti-idade. Você pode usar nesse cantinho, quem tem rugas aqui, linha de expressão. Eu gosto de usar na testa também, que eu tenho linhas de expressão aqui na testa. Eu gosto de usar aqui. Quem já passou dos 30 já sabe que aparece aqui nessa região umas linhas de expressão, o famoso bigode chinês, que é um sinal de idade. E o Bio Oil ajuda a combater esses sinais. Além das vitaminas, a base de óleo do Bio Oil contém óleo de camomila, óleo de alecrim, óleo de lavanda e óleo de calêndula. O óleo de camomila é um excelente anti-inflamatório e atua suavizando a pele. Já o óleo de lavanda é um antisséptico natural, com poderes calmantes e suavizantes. O óleo de alecrim revigora a pele e tem efeito calmante. E o óleo de calêndula tem ação cicatrizante e anti-inflamatória. Deu pra perceber que é um produto que tem uma excelente ação anti-inflamatória. Quase todos os óleos que eu falei atuam com ação anti-inflamatória e suavizante. Por isso que é um produto que também ajuda na recuperação da pele com acne. E até pra tratar olheiras, o Bio Oil é indicado. Pra quem tem a região do contorno dos olhos bem escurecido, com um tom mais roxo, tem esses círculos escuros ao redor dos olhos, pode se beneficiar muito do Bio Oil pra tratar, pra clarear essa área. E em relação às cicatrizes e às estrias, que é o principal motivo que leva as pessoas a procurarem o Bio Oil, a marca não engana ninguém. Ela informa que vai melhorar a aparência, que vai suavizar. Mas que não vai acabar. A estria não acaba. A não ser com algum tratamento, laser, super potente. Mas no normal, pra quem vai usar um produto na pele, você não consegue acabar com estrias. Eu tenho muitas estrias brancas, que são aquelas estrias piores pra ser tratadas. Essas estrias apareceram quando eu tinha uns 14 anos de idade. Foi uma fase que eu cresci muito e engordei muito também. E apareceu nessas estrias. Minha mãe, na época, me levou no dermatologista. Eu lembro que ela receitou uma pomada. Era uma pomada com alguns ácidos, que tinha que tomar muito cuidado pra usar. E eu era adolescente, eu não tinha essa disciplina. Então, infelizmente, eu não levei o tratamento pra frente, porque eu realmente não tinha paciência na época. É coisa da idade. Eu não tinha disciplina, eu não tinha paciência. Eu até me arrependo, porque se eu tivesse feito o tratamento direitinho, essas estrias seriam mais fáceis de tratar, já estariam mais atenuadas. Mas não fiz, e desde então eu convivo com essas estrias. Com o Bio Oil, eu percebo que elas estão mais suaves. São estrias brancas, elas não somem, mas ficam menos visíveis, ficam mais suaves. Se comparadas à época antes de eu usar o Bio Oil. É um produto testado e liberado pra gestantes a partir do segundo trimestre de gravidez, pra prevenção de estrias. Ele deve ser usado nas regiões que são mais propensas a aparecer estrias. Na barriga, no braço, na coxa, na cintura. E a gestante pode usar e fazer essa prevenção anti-estrias durante a gravidez. O Bio Oil é um óleo que exige disciplina e comprometimento. Se você começar a usar, só vai perceber resultados após um período de uso. Um período de uso constante. Eu só consegui ver resultados na minha pele após uns dois meses de uso. Você vai encontrar o Bio Oil em duas medidas diferentes. Essa embalagem de 125ml, que é a embalagem maior, e uma embalagem menor de 60ml. Eu gosto de comprar que tiver com preço melhor. É um produto fácil, muito fácil de encontrar e vende em farmácias. Mas eu já aviso pra vocês pra pesquisar preço. É um produto barato, mas que eu já percebi uma variação de preço de farmácia pra farmácia que se não fizer pesquisa, você acaba pagando mais caro pelo produto. Essa embalagem de 125ml eu comprei por R$ 39,90. Mas eu já vi em algumas farmácias de R$ 45,00, R$ 49,00. Essa semana eu fiz uma pesquisa de preço e encontrei a embalagem menor, a de 60ml, por R$ 29,90. Foi o melhor preço que eu encontrei dela. Mas também encontrei a mesma embalagem de 60ml por R$ 35,00, por R$ 40,00. Mas o melhor preço que eu encontrei foi a embalagem de 60ml por R$ 29,90 e essa embalagem maior de 125ml por R$ 39,90. Eu já vi em algumas farmácias também promoção pra você comprar uma embalagem grande e uma pequena por um preço legal no combo. E vale a pena comprar mais de uma embalagem quando tiver promoção, porque é um óleo que você tem que fazer uso constante. Como eu falei com vocês, não adianta usar só um mês. Você tem que usar por um bom tempo. Você vai conseguir ver resultados do final do segundo mês pra frente. Então às vezes é bom fazer estoque. E essa foi a resenha do Bio Oil. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa um like, deixa um joinha pra mim. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite agora e inscreva-se. Um grande beijo e até o próximo vídeo.